Com o vigésimo oitavo jogo desta edição Começa neste momento a decisão da Copa América 2021 De corredor com o Neymar, também me adianta o momento Lá por Danilo, a cunha vai na luta, Lucas Paquetá Luiz Eu falei em vários jogadores em foco no Brasil Paquetá, que há pouco tempo apenas Ele e o Digo Martínez estrearam-se O árbitro assinou a falta de Fred Montiel Leonel Scaloni, selecionador de antigo, 43 anos De Montiel posicionado mais atrás Rodrigo da Polo, soltou no limite Paredes, vai lá para o chão Lá por Martínez, além de estar em Messi Messi no duet E o Everton atrasou para Lucas Paquetá E o Everton na mesma coisa Nos ouviu César Sampaio, que jogou com o Scaloni Ele tocou para diante A bola vai com o efeito E vai com o Everton com a cunha Para a luta de 21 Apareceu mesmo que foi o Everton Neymar, desbarcação de Renan Lódi Tenta ainda captar proteção de Romero Vemos este momento em que é assim no lado A comissão levanta a procura da posição Richard Ascendente da Grandiária Neymar dispara para o pé direito Contra o adversário que era o Tomendi Paredes, uma simulação Perde para Paquetá Boa recuperação de Paquetá Tente para dar um esticão em direção a Luís De Paulo à frente dele E é mais minimizado que ele está jogando Num trio de centrais E ao lado dele do Brasil Que é onde está o Thiago Silva Que ele tem mais problemas de reação Contra o profundidade Que quando a linha defensiva do Brasil Com o Thiago Silva Fica um pouco mais vulnerável Aumentada Tem mais problemas para acompanhar este tipo Fazer uma má abordagem do Renan Lódi A finalização muito boa Mas um lançamento Proquisitadamente colocado Para as costas do Thiago E o Hector, o Rodiger, o Rhys James Residência Estava com os apoios mal direcionados Abordou muito mal o lance A embrulhar-se com o adversário Eu acho muito bem Fred a passar para Paquetá Até depois de um tiro Depois de ter sido expulso com o Chile Depois daquele golpe no Tatiana Quando jogava com o Gabriel Zuz a extremo Portanto O Messi tinha tido intervenção em todos eles E duas pré-assistências Ou seja Dois par que estão a balanço Para quem está Recova os passos O Neymar Atira Agora enxerga O jogo pelo menos ganha agora Um ritmo mais frenético Um gol excelente Mais um passo longo Um gol para Angelo Di Maria Reinaldo Alguém ainda tenta chegar Primeiro Di Maria Último gesto que ele vai fazer Uma espécie de repriso E o perdente da Grande Guerra E apertando a recebência De costas para a baliza Voltou a ser rematou A bola desviada na Argentina Bichado no seu cruzamento A bom prazo na finalização A utilizada com vigilência A apertar a Marquinhos Bola batida Para um cabeceamento Ao segundo poste Mas está É o Casemiro Que vai aparecer ao segundo poste O esquerdo Mas é Um golaço Di Maria Que dá vantagem à Argentina Que se justifica E aí E aí E aí